Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E enfim, o senhor Inácio assinou aí o decreto referente à regulamentação das criptomoedas e mal o negócio começou, já estão falando aí do arcabouço regulatório que está por vir. Cara, não acaba nunca, entende? Esse é o problema, né? O pessoal quer agradar aí o governo, agradar o Estado, fazer tudo conforme é definido e ele sempre acaba aparecendo uma nova barreira. Então vamos conversar sobre isso, vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim também você me ajuda bastante. E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, manda bala aí para ter uma outra alternativa para ganhar uma grana. Então vamos conversar sobre esse assunto. Então vejam só, tá? O senhor Inácio, ele estava aí para assinar já esse decreto, não é algo de iniciativa dele, na verdade faz tempo que essa parada está rolando, e a ideia é a regulamentação oficialmente das criptomoedas, tendo um órgão regulamentador para definir o que é certo e o que é errado, né? Quem é que vai cagar a regra? Ah, definiram, vai ser a CVM. Então o negócio já estava pronto, faltava só o senhor Inácio assinar para definir quem que ia mandar na porcada e é a CVM. Então o que acontece é que o grande público das criptomoedas, a maior parte das pessoas, ninguém assim chegou e falou, ah, a gente quer regulamentação, precisamos da regulamentação, se não tiver isso a gente vai, não, não, a gente não quer trabalhar com criptomoedas se não tiver isso, temos medo desse mercado e precisamos que o governo nos defenda. Não, é justamente o contrário. O que a galera que utiliza criptomoedas busca é justamente um distanciamento do Estado. Só que, como o Estado não está de fato para representar o interesse da democracia, o interesse da população, eles estão aí para representar apenas o interesse do funcionamento da própria máquina e pensam apenas em arrecadação. No fim das contas, eles vão fingir demência e falar que realmente isso é necessário, né? Nunca vão falar que não, estamos fazendo uma ação desnecessária. Sempre é necessário e sempre vão apresentar um conjunto de argumentos vastos. Nesse caso ainda, a situação é um pouco mais bosta, né? Porque a maior parte das corretoras de criptomoedas brasileiras estava pedindo aí para essa regulamentação, mas é porque eles realmente querem, então a gente tem um duplo problema aí nessa situação que levou essas corretoras a pedirem a regulamentação. A primeira questão é em torno do investidor institucional. Por quê? A partir do momento que você é um investidor institucional e você trabalha em um ambiente não regulamentado, se você estudar o que é Bitcoin, como ele funciona, as mazelas, os possíveis problemas e tudo mais, você consegue oferecer um produto aceitável para um cliente. Só que o medo das empresas, em primeiro lugar, é que chega amanhã ou depois, alguém toma uma decisão mirabolante e sai multando todo mundo, mais ou menos como aconteceu lá nos Estados Unidos. Daí está todo mundo errado, mesmo sem ter feito nada de errado, entende? Então é muito comum do Estado inviabilizar negócios e dane-se empresa, dane-se empreendedor, dane-se as famílias, nós mandamos e pronto, tá? Então, o investidor institucional, né? O empresário e tal, ele fica um pouco... Ele começa a criar incertezas dentro de si por conta dessa possível situação. Mas até então, isso é algo que aflige as empresas fora do nicho cripto, aquelas que não entraram ainda, não entraram por conta disso. Quem estudou o mercado, quem entende, quem vê como que a coisa está se desdobrando, já está dentro faz tempo. Agora é que a porca torce o rabo, como diz minha mãe, porque a gente começa a ver as corretoras internacionais de olho no Brasil. E o brasileiro gosta muito de criptomoedas, gosta pra caramba. Só que as corretoras internacionais chegaram com o pé no peito, começaram a oferecer aí futuros, derivativos, né? Coisas que são proibidas aqui no Brasil. Então você fala assim, ah, Marcos, mas eu quero usar. Dane-se que você quer usar, é o Estado que manda, é assim que funciona. Ah, mas democracia, amigo, esquece democracia. Isso daí não existe uma democracia que realmente funcione. Não que eu prefira a ditadura, não é isso. Na verdade, não quero nenhum tipo de ditadura. Mas o problema é que a gente acaba votando em representantes e o representante acaba não seguindo o interesse daqueles que votaram nele, né? Você vê o caso aí, por exemplo, o Haddad, né? Ele chegou a ser conhecido como o pior prefeito da história de São Paulo, depois do Celso Pita, né? Mas, então, historicamente, ele é o segundo pior. A gente tem também o senhor Calcinha Apertada, aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo, né? Ele ganhou a eleição. O pessoal votou nele, mas ele não representou o interesse da população diante daquilo que estava lá rolando, o Covid e tudo mais. Pessoas perderam a vida? Perderam. Só estou falando que as atitudes que ele tomou foi contra a maior parte da população no Estado de São Paulo. Bom, diante disso, a gente sabe que a gente tem sérios problemas com esse negócio de representantes que não representam. E daí, a gente pega as corretoras de criptomoedas, voltando ao ponto das corretoras, elas acabam sofrendo. Por quê? Se uma corretora que já tem CNPJ oferece derivativos, a corretora internacional vai lá, oferece derivativos e ela não tem diretamente como ser multada. Ela pode até tomar um stop order, mas é bem mais fácil pra ela fugir, né? Agora, uma que já é sediada aqui no Brasil, tem CNPJ, paga os impostos e tudo mais, aí é complicado pra ela, porque ela pode ser lesada, pode chegar pro pessoal da Receita Federal lá, ou de algum órgão, ou da polícia, sei lá, e fechar a empresa. E já era, acabou, né? Daí, nisso, os clientes começam a meter processo, vai desconsideração de personalidade jurídica, e os diretores, ó, se lascam bonito. Então, as corretoras internacionais vieram oferecendo derivativos. Elas até cessaram de oferecer esse mercado, que é proibido ofertar aqui no Brasil. Não é proibido você usar, é proibido alguém ofertar isso. São coisas diferentes. E daí, então, pensando no investidor institucional, que tem medo do governo, e na corretora de criptomoedas, que não tem como competir com os volumes internacionais, então, eles solicitaram essa regulamentação. Isso prejudica o investidor brasileiro, e facilita a vida do empreendedor que trabalha com corretora de criptomoedas. Porque ele não tem como competir diretamente com o volume, não só com o volume e as taxas da Binance, mas também com o mercado de derivativos. Porque ele não pode ofertar. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, ah, o cigarrinho do capeta. Ah, no país tal é permitido, mas aqui no Brasil é proibido. Ah, não, mas a empresa é lá de fora, então ela pode vender aqui, né? Pela lógica, pela lei, não pode. É o mesmo caso que se encontra aí a Blaze. A Blaze, ela oferece produtos ilegais, e daí ela paga influenciadores no Brasil. Só que os influenciadores, se eles estão divulgando para um público brasileiro, tecnicamente está rolando publicidade e isso é proibido. E daí está esse problemão todo em torno da Blaze, né? Então essas empresas começaram a... Ah, eu estou tentando não usar um termo vulgo aqui, mas estão abrindo as pernas aí para o governo. Só que o problema é que o governo sempre quer mais, sempre quer mais. Daí mal começou o negócio. Já estão falando do novo arcabouço regulatório. Putz grila. Daí junta arcabouço regulatório com arcabouço fiscal. É, meu amigo. Ah, a situação vai piorar. Ó, a CVM e o Banco Central continuaram em conjunto nessa pauta, com o diálogo e cooperação entre os dirigentes das instituições, reconhecendo que a criptoeconomia demanda atuação, tanto do Banco Central quanto da CVM, dentro das suas respectivas esferas de competência. Por fim, a CVM reitera a importância de manter ampla interlocução com o mercado cripto, em especial com aquelas iniciativas que almejam tokenizar valores imobiliários. Presta atenção. Especialmente com aquelas iniciativas que almejam tokenizar valores imobiliários. Nos Estados Unidos, nesse exato momento, está rolando um problema desse tamanho aqui. Por quê? Quem é que vai decidir o que é valor imobiliário e o que não é? São os órgãos regulamentadores? Entreguei o esquema aqui, enquanto eu não estou gravando, fui ver, está aparecendo na câmera. Ei, lasqueira. Mas tá bom, tudo bem. Já entreguei, já era. Você já está sabendo que eu estou morrendo de frio na hora que eu estou gravando o vídeo. Mas aí o que acontece? Então a gente vê que lá, ele fala assim, é proibido ofertar valor imobiliário. Tá, mas Sec, o que é valor imobiliário? Você sabe o que é valor imobiliário? Não, eu não sei. Você pode me explicar? Não, mas você não pode operar. Mas se eu não sei o que é, se eu não sei qual criptomoeda é, como que eu vou saber se eu posso operar ou não? Ah é, então toma a multa pra você, porque você está operando. Entendeu? Então o negócio está muito doido. E agora rola uma tensão pra que isso aconteça aqui no Brasil. Daí chega do nada uma determinação, fala assim, ah, observando aí o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e pensando bem, Polygon Matik, Solana, Ada Cardano, são valores imobiliários também. Daí lascou. Dez empresas vão ter que cagar documento para tentar se adequar. Eu acredito sinceramente que aqui no Brasil não vai ser uma postura bosta, assim no sentido da CVM chegar e ah, multa pra você, é multa pra você, é processo pra cá, processo pra lá. Eu penso que ela vai chegar mais mansa, vai notificar, dar prazo aí para as empresas se adequarem, né? Eu acho que eles não vão ter uma postura bosta que nem essa. Eu acho que eles são mais da conversa. Isso eu acredito que seja. Talvez eu esteja sendo muito esperançoso. Não sei. Mas é aquela coisa, eu nem queria regulamentação de criptomoeda. Daí começar a discutir sobre isso, sobre qual forma a regulamentação vai ser feita, né? É difícil, cara, né? É a mesma coisa, alguém pega e fala assim, ah, eu vou tirar sua vida agora. Você quer que seja uma bala na cabeça, ou você quer que seja, sei lá, de qualquer outra forma, né? Se você... Então, pô, cara, já vai acontecer um negócio? Como que eu posso escolher um negócio desse, né? Mas enfim, ó, e vejam só, vejam só, nesse sentido, e como objetivo esclarecer para o mercado, o escopo do referido decreto no tocante, parece que o Bolsonaro falou, no tocante ao mercado de valores imobiliários e atuação da CVM, a autarquia esclarece que a autorização de funcionamento para as prestadoras de serviços de ativos virtuais, a ser concedida pelo Banco Central, opa, vai ter que ter uma autorização aí, não abrange as atividades com valores imobiliários que estejam representados digitalmente na forma de tokens. E agora, o que que é token que representa valor imobiliário? Será que o entendimento vai ser igual do governo norte-americano? Será que não vai ser? E agora? Entendeu? Que a gente está diante... Não, pode ser que a melhor das situações aconteça. Não, gente, não se preocupa, porque o governo norte-americano realmente cometeu cagada. Eles vão lá e percebem que o governo americano cometeu cagada e falam, não, não vamos copiar a cagada, vamos fazer diferente, né? Realmente não faz sentido chamada Cardano, Polygon, Solana e a galera toda aí de valor imobiliário. Isso não faz sentido, né? Mas, né, também o pior pode acontecer, sim, sim, isso é valor imobiliário, agora vocês que se virem. Pode acontecer, cara, pode acontecer. Vamos ver aí, e, para se manter informado sobre essa situação, que para mim, é um tanto instigável, gigante. Inscreva-se nesse canal, ative o sino e deixe um like no vídeo. Até mais.